Coleção Verão 2022 Sol e Lua Começando aqui com vocês a nossa coleção verão linda, maravilhosa que nós acabamos de receber aqui na Sol e Lua Colocamos aqui algumas camisas para vocês terem uma ideia para essa coleção Camisas quadriculadas, maravilhosas, estão lindíssimas Depois nós temos aqui camisas de linho, gente, as camisas de linho dessa coleção 100% linho, camisa muito bonita, com caimento perfeito Aqui nós temos uma branca de algodão egípcio com cetim Olha que camisa maravilhosa também Uma camisa muito especial para você que quer uma camisa diferenciada Depois aqui nós temos as camisas que são tendência para esse verão, alto verão de estampas havaianas Olha que peças lindíssimas Nós estamos mostrando aqui apenas duas opções Lembrando você que você vindo aqui na loja você tem muitas peças para ver Depois temos também camisas de manga curta De todos os tamanhos, começa no número 1 Nós vamos até o número 10 de camisa de manga curta Então muita opção para você Para você que quer uma camisa slim Para você que quer uma camisa moderna, bonita Com estampa atual Ou uma camisa clássica Sol e Lua dia e noite vestindo você Vem para cá, coleção alto verão Verão calça masculina Mostrar para vocês aqui a grande tendência Dessas calças de tecido que entraram forte Para substituir um pouco do jeans Essas calças são todas na sarja estonada Ou no sandipeletizado com stretch Calça slim para você Que gosta de uma calça confortável Que é uma calça bonita, diferenciada Olha que calça linda Gente, o caimento dessa calça é fantástico Vale a pena você vir conferir Uma calça que é para você usar com sapatênis Ou mesmo com tênis Ou mesmo com uma camisa e um sapato Então é uma calça que te dá uma variedade de uso muito grande Nós temos aqui diversas cores Todas no stretch, tá? São calças de tecido com stretch Calça maravilhosa Depois eu tenho aqui uma calça com puído Com detalhe, uma calça moderna Para quem quer uma calça diferenciada Também masculina Depois nós colocamos aqui Três tons de jeans Para vocês terem uma ideia Dos modelos de calça que nós temos aqui Uma com cos alto e outra com cos médio Para você que não gosta de um jeans Tão tradicional Nós temos as calças slim Com cos um pouquinho mais baixo no masculino E aqui um clássico Para você que quer uma calça bem clássica Sem lavagem Um jeans tradicional Então vale a pena você vir conferir aqui na Sol e Lua Coleção de calça masculina Vem para cá Sol e Lua Dia e noite Vestindo você Vamos falar aqui agora de camiseta Camisetas masculinas De todos os tamanhos Camisetas de algodão Pima Camisetas polo no Pima Piquet E camisetas de gola careca 100% algodão Com fio 80 penteado Estampas atuais desta coleção 2022 As peças estão lindíssimas Temos também as camisetas polo tradicionais Nessas cores A gente fez dois leques de cores aqui Para você que quer uma camiseta mais básica Lisa Nós temos aqui E para você que quer uma camiseta básica também De diversas cores para você Vem para cá Sol e Lua Coleção de camiseta polo Camiseta de gola careca É aqui Alto verão Verão intenso Calor Gente Bermudas aqui da Sol e Lua Coleção lindíssima Nós colocamos aqui algumas cores E alguns modelos E uma bermuda jeans clássica Bermuda e shorts Shorts também Olha, shorts para água Ou para o seu dia a dia Para você que curte um shorts diferenciado Nós temos aqui Além dos estampados Temos também os shorts lisos Em diversas cores Aqui eu estou mostrando só esse Que é um preto básico Para vocês terem uma ideia Mas nós temos os estampados também Todo no taquitel Um shorts Que é assim Para você usar na água De 10 minutinhos Está sequinho Então peças lindíssimas Até o XGG Sol e Lua Alto verão Vem para cá Coleção feminina 2022 Sol e Lua Alto verão Nós queremos mostrar para vocês As nossas peças Que nós acabamos de receber Peças super modernas Vestidos Da última coleção Dos últimos modelos Que você possa imaginar Olha Esse vestido Que peça lindíssima Para você que quer um vestido Mais arrumado Elegante Maravilhoso Esse é um na cor fúxia Nós temos mais dois tons Nesse vestido aqui na loja Aqui nós temos mais Essa peça lindíssima Olha que vestido fantástico Gente Caimento Maravilhoso Um vestido com detalhe no bojo Com uma abertura Super bonito Com uma abertura lindíssima Nas costas também Peça maravilhosa Que vale a pena você vir conferir Aqui na loja Sol e Lua Coleção feminina Sol e Lua Olha esse conjunto plissado Olha que peça lindíssima Maravilhosa Com um caimento Perfeito para você Nessa coleção Vale a pena você vir conferir Na Sol e Lua Para você que quer Uma peça diferenciada Com exclusividade Aqui da Sol e Lua Olha essa peça também Ela é maravilhosa Gente A nossa coleção feminina Está deslumbrante Peças diferenciadas Bonitas Com vários modelos Com várias cores Vestidos com estampas Exclusivas Peças assim Muito bonitas Com corte Bem diferenciado Além dos tecidos Que estão bem leves Para essa coleção Alto verão Fica o meu convite Para você Da moda feminina Vem conferir As nossas peças Sol e Lua Dia e noite Vestindo você Vem para cá Gente Deixar aqui O meu agradecimento A todos vocês Que nos acompanham Aí pela TV Que nos acompanham Aqui no nosso trabalho No dia a dia O nosso agradecimento A Deus Em primeiro lugar Obrigado Senhor Porque o Senhor Tem nos permanecido Tem permitido Que nós Estejamos aqui E terminamos esse ano Mais uma vez Ao lado de todos vocês Obrigado gente Que vocês tenham Um Feliz Natal Um ano novo Repleto de alegria De paz De amor E que 2022 Seja o melhor ano Da vida De todos nós Um Feliz Natal E um próspero ano novo